Fala meu povo, acabou, acabou, mais uma maratotinha, eu não queria que acabasse gente, acabou tão bem, acabou tão bonito, a série foi bem do início ao fim, eu não tenho uma virgulinha pra falar aí, aqui não, não cara, tudo foi útil na história, nossa, mas foi surpreendente até o final, e vamos comentar sobre isso nesse vídeo, agora eu quero olhar no olho de todo mundo, que falou, que graça tem o Inks, sem asa de fada, é nesse olho que eu quero olhar, asa flamejante, é magia férica antiga, respeite a magia férica antiga, esse papo de ficar espalhando asa, torteia direito como se não fosse nada, não é assim que funciona não, a asa tem que ser conquistada, exatamente, você vai resgatar essa magia férica dentro de você, porque a Bloom sabe fazer isso, e pra enfrentar aquele trio dos infernos lá, agora, ela vai ter que fazer todo mundo conquistar essas asinhas aí bonitinhas. E eu digo mais, Cressiqueira, se a Bloom tem essa coisa dentro dela, esse fogo do dragão dentro dela, eu acho que foi colocado. Sim. Sabe por quê? Porque as outras também tem que conquistar isso, e não acho que seja treinamento, não, foi através do fogo férico do dragão. Não, então, mas eu acho que, mas eu não acho, eu acho que o fogo das fadas é o fogo férico do dragão. E se, na próxima temporada, elas derem as mãos, e é a Bloom passar o fogo férico pra todas as outras? E foi, espalhando, pode ser também. Né? Mas assim, eu vi algumas pessoas já questionando, tipo, ah, será que vai ter segunda temporada e tal, eu acho que tem algumas séries que a Netflix encomenda, e eu acho que o Winx é isso, ela botou a animação no catálogo dela, ela contratou alguém pra fazer o Winx, ela comprou os direitos, ela desenvolveu, ela encomendou. Sim. Eu acho que séries que ela recebe como projeto, ela pode não continuar. Exato. Um projeto assim, um roteirista escreve uma história e fica apresentando pra várias produtoras e distribuidoras, até que alguém compra o projeto. Nesse caso, eu acho que ela é mais difícil, assim, ela avalia a renovação. Renovação. Mas quando ela contrata, gente, eu acho que ela contrata já sabendo que vai fazer muita coisa. É igual Bridgerton, que, tipo, terminou a primeira temporada e uma galera ficou, ah, será que vai ter segunda? Cara, são nove livros, tinha uma abelha no final da primeira temporada, é óbvio que sim. É muito óbvio que sim. É, vai continuar, vai continuar. Eu acho que nunca... Igual The Way, que falava que ia até a quinta temporada e não continuava. Mas The Way não foi um projeto encomendado pela Netflix. É. The Way chegou pra Netflix, é diferente. Cara, eu estou jogando pro universo pra ir pra Starz. Estamos aqui todos. Mas vamos falar de Win. Isso. Nesse último episódio, é engraçado, assim, porque a gente viu mais ou menos tudo que a história construiu nesse final de contação de história. Tem um cachorro chorando aqui do lado, gente. Ah. Enfim. É, de contação de história. Então teve a invasão dos queimados na escola. Sim. É, teve ali a galera se preparando pra defender e aí deu pra ver que ninguém tava pronto. Nossa, tava muito, muito fraco. Ninguém sabia. O menino tacou fogo no teto, sem pensar. Ou... Como é que é o nome da diretora? Farrah? Farrah. Ela é muito fraca. Muito fraca como diretora, né? Morreu, né? Surpreendente. Não explica. Caraca, a gente levantou do sofá. A gente levantou do sofá. No momento que ela levantou do chão assim, a gente falou, ué, o que que tá acontecendo? E ela tava com uma cara tão passiva, né? É, tipo, não, não tá acontecendo. Eu fiquei, tipo, quer? Morreu. De repente, tipo, pfff. A gente deu um grito aqui. Uuuuh! É. Foi difícil, foi difícil lidar com essa informação aí. Mas, ó, eu achei aquela galera muito fraca e, assim, voltando no tempo ali, nos flashbacks que tiveram, eles já eram fracos lá atrás, né? Aham. Eles sempre foram meitados. Sempre foram peças de um grande jogo de xadrez. É, mas aí eu tenho uma dúvida, Pondamente. Você acha que a Beatrix é a irmã do menino Sky? Não! Você acha que ela... A própria Beatrix falou. É, eu tenho que apresentar vocês pro meu pai. Não é bem meu pai, é o cara que me criou. É isso que ela falou, entendeu? Aí eu te pergunto, assim, nessas histórias, sempre que tem, por exemplo, uma mãe que abandona um filho, por um propósito, qualquer coisa e depois volta, ela tem que explicar um milhão de vezes que ela tinha um propósito, tinha uma missão, pipipipopopó. O pai do Sky, tem alguém preocupado dele ter cagado pro filho? E ter ficado com a rainha cuidando de Beatrix? É. Quero saber só se tem alguém, assim, minimamente se preocupado com ele. Eu não acho que ele tenha ficado com a rainha. Eu acho que ele virou, tipo, um emetão em algum lugar. Não, ele tava com a Beatrix. Não, com a Beatrix. Ele tava criando a Beatrix. Não tava com a rainha. Não, mas eu acho que era protegido. Ele tava lá em Soares. Ah, não acho. Ele tava lá perto, eu acho. Eu acho que ele tava só, realmente, recluso em algum lugar que ninguém sabia o paradeiro dele. Mas tudo bem, a rainha sabia. É. Todo mundo sabia. É, a rainha sabia. Eles esperaram o momento certo do golpe, mas eles já sabiam. É verdade, a rainha sabia. Eu só quero saber se tem alguém aí do outro lado, então, preocupado com a paternidade do Skye. Eu vou te falar, até o exército da rainha é fraquinho. É zoadinho. Porque aqueles caras marombeiros saindo do SUV com arco e flecha, assim, ó. É. Mas tu vê que os caras não sabem os arco e flecha, né? Eles saem meio assim. É, qualquer coisa. É meio Starbilloper, né, de Star Wars. É. Um parênteses, assim, que eu queria fazer. A gente botou, por curiosidade, como o Panda falou no vídeo anterior, a animação, né? Pra assistir um pouquinho. E o Skye é igualzinho. Igualzinho, cara. Eu tô impactada com o menino Skye. Tentando tirar o coração do bolso. Caraca, cara. É muito igual. É muito legal. Eu achei muito legal isso, sabe? Porque, sei lá, pra quem é fã, deve ser gostosinho, né? Quando você assistiu e você viu o Skye, não dá uma felicidadezinha pelo Skye da série? Que a gente não tinha. Sim, sim. Ah, mais, assim? É. É, eu olhava pra ele e era, tipo, o Skye chato, assim. Eu achava ele chato, mas agora eu acho que ele é legal. Se ele, esse ator, e esse ator é bom, esse ator não é ruim. É. Ele seria um ótimo 007. Não. E aí ele seria o Skyfall. Ah! Aí sim, tudo bem. Obrigada de nada. Bom, a gente tem ali a super invasão da escola. E é muito doido, assim, porque tem alguns diálogos ali que realmente são muito engraçados de se ver, como quando a Bloom chega pra falar com a Farrah, né, com a diretora dentro da escola, e aí ela fala assim, os queimados estão vindo atrás de mim. E aí a Farrah falou assim, é verdade, você tem toda a razão. Eu não tinha pensado nisso até agora, mas agora eu entendi que sim. Aí eu fiquei, amiga. É só pra ter razão? É isso mesmo? É só pra ter razão? É que você... É só pra você falar que você pensou nisso depois que ela falou? Não, você não pensou. Não, você acabou de descobrir com ela falando. Eu não... Eu fiquei, tipo, menos, né, Farrah? Mas aí depois ela se redime, né, quando elas têm a conversa do abraço. Ah, tá. Ela fala, né, do tipo... Ela se perdeu na personagem, a verdade é essa. Ela criou uma fanfic e... E ela se perdeu ali na personagem dela mesma e ela não consegue voltar a ser normal. Fendeu, né, gente? Não importa mais. Ô, volta. Virou florzinha branca, você acha que volta? Eu acho que volta, mas é uma parada interessante. Você acha que volta? Eu acho que volta. Farrah? Eu acho que volta. Ela é fada do quê, doar? Tem magia pra tudo? Ah, tanto faz, né? Eu fiquei com dúvida. Depois de anos de fada, você treina todos os elementos e aí você é... Ela manipula tudo, mas o olhinho dela fica azul. Não, mas depende da magia. Se ela solta a magia de fogo, fica vermelho e a mente fica roxa. Se você sabe qual é a magia da diretora, Farrah, conta aí pra gente, por gentileza, que eu quero saber. Aproveita e conta também de Rosalind. Rosalind existe na animação e tá ali vivendo a vida dela, enchendo o saco? Se existe, enchendo o saco na animação, contei também. Quero saber. Eu gostaria que não existisse. A Rosalind? É, porque a história, teoricamente, acontece antes da animação. Então, se não existir, quer dizer que elas derrotam a Rosalind. Que elas derrotam, é. Verdade. Não sei. Mas aqui, vamos falar da invasão, então, do negócio? Porque a gente teve lá o Menino Terra quase morrendo. É, o Sam. É, o Menino Terra. Ele tomou uma unhada. O Grute. O Grute de Winx. Ele tomou uma unhada do... O bicho, o queimado entrou na escola só pra machucar ele e depois meteu perna. O queimado foi lá, deu uma unhada nele, saiu da escola pra se juntar com os outros amigos pra invadir a escola de novo, pelo lugar errado. Agora que é muito roubado do mestre, o vilão, a pessoa que foi vítima do vilão só conseguir sobreviver se o vilão morrer. Não é muito roubado? Gente, o Beto, meu filho. Deixa eu chamar o Beto aqui, porque o Beto tá... Os cachorros tão insanos. Vem cá, vem cá, vem cá. Sai, galera, sai. A senhora vai ficar aqui, pra os outros ficarem quietos. O que acontece? Nossa cachorra está no cio. Sim. E aí, os outros cachorros castrados ficam loucos. É, normal hormônio, né? É, um negócio doido aqui que começa uma bagunça. É uma zona. Vamos falar do que que eu tava falando? Que você até me coisou. Eu gostaria de falar sobre a Terra. Não, então, lá vamos do menino Terra. Eu acho muito roubado esse negócio do queimado chegar, machucar, alguém meter o pé. É. E essa pessoa só sobrevive se o queimado morrer. Caraca, que dificuldade de roteiro essa. Não do roteiro... É, porque o queimado foi criado pra série, né? Mas eu achei complicado esse vilão. Achei... Pra uma primeira temporada, eu achei um complicado com... Um complicado. Um vilão com muitas camadas, sabe? Sim, sim. Até porque ele, tipo... Eram pessoas. Não, mas a própria... A própria... Como é que é o nome da... 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 Da bruxa vaia. A Rosalind. A Rosalind, ela fala... Queimado não é nada. Não é nada. O que vem aí pela frente... É pior, Brasil. Agora, ela disfarça aquela boa intenção da vilã de que ela tava protegendo a menina Bloom porque ela era muito poderosa. Aí, depois, a Farrah acha que a Bloom passou uma noite com a Rosalind e aí já despertou a magia antiga férica, pipipipopopó. Então, assim, tem muita informação desencontrada sobre a Bloom ainda. Isso. Eu não acho que a gente tenha aí todas as respostas já nesse último episódio, não. É. Não é porque tá de boa e ela tem uma asa. É. Eu realmente acho que não é uma parada da Bloom. Eu realmente acho que a Rosalind, ela faria teste com algumas crianças e aí algumas crianças despertariam um poder maior. Tipo... É, mas eu comprei... Que é igual a... A Beatriz. Então, não. Mas eu comprei muito a história da Rosalind. Essa parte da história eu acreditei. Por quê? Eu tava muito desconfiando daquele negócio da aldeia ser de bruxa. E não serem de fadas, né? Eu tava muito desconfiando desse papo que ela mandou pra Bloom. Só que na conversa da Farrah com o Silva, né? Uhum. Com o professor lá. É... Ela fala... Tu sabia que lá tinha bruxo? Porque ela não falou isso pra gente, não. Era todo mundo bruxo. Ou seja, ela realmente não sabia dessa parada. A Rosalind realmente mentiu pra eles naquela época também. Sim, sim. E aí eu fiquei pensando. Se eles não sabiam e ficaram chocados, provavelmente a parada da Bloom é verdade. De que eles roubaram a Bloom por causa do poder dela. Uhum. Eles sequestraram a Bloom por causa do poder. Então ela é realmente chosen one de alguma coisa. Sim. De verdade. Se ela é especial. Eu acho que ela pode ajudar as amigas a alcançar esse poder especial delas. Sim. Mas ela por si só já é especial sozinha. O que é uma bosta, porque ela é um inferno de garota chata, né? Então, mais ou menos. Porque tem a forma que ela se redimiu. Isso é o roteirista virando pra gente que achou a protagonista chata a temporada inteira. Sim. E reclamou dela a temporada inteira. Sim. Pra falar, ó, eu sei que eu fui chata. Eu sei que eu escrevi pra essa menina ser chata a temporada inteira. Mas vai melhorar. Mas ela só foi chata porque ela precisava ir contra todo mundo que tava ali mentorando ela. Sim, sim. Pra libertar a vilã da parada e ter essa reviravolta agora no final. Mas ela cria consciência. Ela pede desculpa por aquilo. E aí, a partir desse momento, ela para de mentir. Sim. Ela volta pros pais, aí conta a verdade, mostra os poderes, leva as amigas lá. É bonitinha a cena. É, bem legal. Essa diferença de cena, né? E aí, eu acho que dá uma redimida forte nela, assim. É, eu também acho. E, assim, nessa parte final, que ela vai lá pra casa dos pais e conta tudo e vê as fotos e entende a história dela e se abre. Eu acho que é muito empático, assim, com os temas de saúde mental que a gente vê hoje em dia. Sim. Ela tinha um trauma, ela se sentia renegada pela mãe. E é muito doido, assim. Porque a gente sabe que uma criança adotada, ela claramente traz ali o seu histórico genético. Sim. Existe ali um traço de personalidade genético, mas existe também a convivência. E tem muita gente, inclusive, que fala assim, nossa, fulano é adotado, mas parece meu filho, de tão igual a mim que é. Porque é convivência, é isso. O ambiente te faz também. Muito além do seu sangue e do seu DNA. E a Bloom, ela não conseguia se conectar com a mãe. Exato. Isso era muito forte nela. Muito mais dela do que da própria mãe, porque a mãe tentava. E a mãe ficava, não entendo por que você é desse jeito, porque eu era diferente. Aí elas brigavam. Enfim, eram diálogos de incompatibilidade mesmo de perfil. E no final, no momento que elas falam a verdade ali e elas se entendem na verdade, elas se dão bem. É. E torna uma relação saudável com ela, com os pais. Com as amigas. E a visão da mãe, que sempre recriminou dela ficar sozinha, dela se diferentona, dela não ter amigos. Vê uma mesa repleta de amigas. Ela sente orgulho. Com a casa com gargalhadas e tal. E chegando na porta assim pra ver. Exato. Ficou orgulhosos daquela cena. Então assim, era só uma questão realmente de saúde mental daquela casa. E comunicação. E comunicação. Então, muito legal eu achei essa alegoria ali no final, sabe? Porque é muito complicado você lidar com uma história. E eu vi muita gente comentando aqui que essa referência da Bloom queimar a casa dos pais parece que é uma coisa que tem na animação. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu li alguns comentários assim. Se essa é uma referência realmente da animação, é muito perigoso você entregar uma história dessa e a conta não fecha, sabe? Você fala assim, ah, é uma adolescente que a mãe não entende e aí ela tacou o fogo na casa dos pais. Olha como é perigosa essa narrativa. Sabe, terminar colocando os pingos nos is de que conversando tudo fica bem, tudo se resolve, todo mundo se respeita. Aí eu acho que dá uma aliviada na narrativa, assim. Porque inicialmente aquilo ali pra mim era meio perigoso como exemplo. E a gente sabe que tem gente realmente que tira exemplos práticos, né? Desses conteúdos. Exatamente. Então eu achei legal da história terminar direitinho, sabe? Achei bonitinho assim. Mas e o golpe, Panda Mendes? Que golpe que eles queriam? Teve um golpe na escola. Em Hogwarts. Ah, sim! Igual em Hogwarts. Tiraram Dumbledore do poder. Isso, e botaram... E mataram Dumbledore. E botaram o Voldemort lá pra tomar conta da parada, né? Partiram direto pra isso. Então, eu achei maravilhoso, na real. Porque... Um golpe? Isso. Sabe por quê? Foi, é. Porque abre uma oportunidade numa segunda temporada, elas estarem na escola. Porque assim, vamos lá. O ensino letivo dessa escola é uma zoeira. Não aconteceu. E é uma bagunça. Sim. Tipo, eles tiveram a primeira aula e depois dali foi um turbilhão de qualquer coisa. Depois dali, virou um negócio de corredor de Aisha, vai reunir a galera das águas porque eles precisam da sua liderança. Eu fiquei, mas ela fez uma aula. Uma aula? Ela já é líder da galera. E a galera dos outros anos, sabe? Porque assim, até o Sky, que é tipo, ô cara... É, ele é fora da curva. Tem o outro, o Marcos, que é melhor que ele. Exato. Exatamente. Até ali, tem... Mas cadê as outras fadas? Não estamos tendo. Tipo, você só tem um ano de aula e no resto vai pelo mundo e acabou? Não, né? Eu quero que numa segunda temporada eles trabalhem melhor a escola. Eu acho que a escola na segunda temporada, por causa desse golpe, vai estar bem rígido com as aulas. Você vai ter aula disso, você vai ter aula daquilo, não sei o que. E as meninas vão estar juntas tentando desvendar o que aconteceu pra ter essas mudanças. Quero saber se você acha que Estela repete o segundo ano. Porque Estela não assistiu a aula, não, gente. É. Estela meteu o pé da escola. Ninguém repete nada, não. Ainda mais a filha da... A filha da rainha. Da rainha. Não vai acontecer. Não. Mas você gostou dos efeitos especiais da asa? Gostei. Eu amei. Gostei muito. Amei muito, sim. Gostei muito e quero ver as asas das outras agora. Eu amei. Quero ver a asa da água. Complicado ver se é essa asa da água. Não, tem na abertura. A asa da água? Quando aparece o Winx, aí aparece as asinhas. Não, mas eu quero fazer ela. O efeito da abertura é o mesmo dali. É. É verdade, é igual. É. Ah, eu amei, gente. Olha, série incrível. Foi divertida do início ao fim. Foi interessante do início ao fim. Os personagens são todos muito legais. As histórias são muito legais. Mas sendo fã ou não fã da animação, dá pra ter uma experiência completinha com essa história. Eu achei incrível. E aconteceu uma coisa que a gente não imaginava que fosse acontecer. A gente realmente ficou curioso com a animação. É. A gente foi, procurou, sabe? Cara. Porque despertou realmente um, gente, pera, é uma história muito maneira, sabe? De animação, assim. A gente achou legal mesmo, né? E a animação é boa. É boa. Não é uma animação ruim. Enfim. É, isso a gente queria entender um pouco. Porque, teoricamente, a animação é de 2004. Só que essa animação que tá na Netflix, que são duas temporadas só, 5 e 6, estão com data de 2014. Aí eu queria saber. É uma segunda versão? A gente ficou meio sem entender, assim, um pouco essa história. Então, quem puder explicar... E aí já começa com a Bloom já namorando com... Ah, isso aí ficou estranho. Então, assim, contem aqui pra mim, quem puder. Tá tendo uma galera aqui super legal, explicando várias coisas que eu tô perguntando. Tá ajudando muito. É. Então, quem puder me ajudar aqui respondendo essa dúvida, por gentileza, eu agradeço. Boa. Porque estou com dúvida mesmo. E se tiver outras versões em algum outro lugar pra assistir, conta aí pra gente que a gente vai caçar. É, que a gente quer ver. Queria agradecer demais a participação de vocês em mais uma maratoxinha. Queria pedir desculpas pelo atraso na publicação do último vídeo. Sim. Mas é porque a gente tava em live falando sobre WandaVision e acabou atrasando mesmo. Lembrando que semana que vem, a gente vai fazer um dos plantões nerds da semana, vai ser especial sobre o Winx. Isso. E aí a gente vai comentar tudo, a galera já vai ter assistido, a gente já vai ter lido todas as respostas de vocês. Então, a gente vai poder aí comentar sobre a temporada inteira. Boa. Se inscreva no canal se você não for inscrito, curte, compartilha, comenta, faz aí todo o misão sempre que tem que fazer no YouTube. Incrível. Beijo, que agora a gente vai descansar a nossa gargantinha bonitinha. Nossa, sete vídeos só hoje pra vocês, hein? Obrigada. Até a próxima. Beijo, tchau. 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 Tchau.